O que? Deixa eu botar, deixa eu pegar meu óculos Pegar meu óculos, pra enxergar melhor, ver se eu tô vendo certo Branca de Neve, da Rachel Hipócrita Zegler Uma socialista liberal e independente Que lidera uma revolução contra a rainha má Ai, meu Deus Solta a porra da vinheta aí, vai Ai, diz, dentro do meu saco Jesus Cristo Reading Song Die a bone E lá vamos nós Não, 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 não Disney, não Ai, cara, não é possível, gente Ó Antes de mais nada Verifique a inscrição de vocês Você é inscrito aí Porque Né, YouTube ainda tá nessa de ficar desinscrevendo o pessoal, né Ô, meu Deus do céu, YouTube E você não é inscrito Se inscreva Vídeos e lives todos os dias Tá bom? E você pode apoiar aqui Pelo Superchat Ou pelo Pix Ou tornando-se um membro desse canal Ou na campanha do Padrinho O link tá na descrição E também na descrição tem os links Do canal secundário Dos canais na Twitch e na Kik E dos nossos grupos no WhatsApp E no Discord Olha, gente Vai ser bate-bola aqui Tá, porque Eu não poderia deixar de gravar sobre Essa bomba que veio aqui No Body into Comics, véi E é mais um aí Rumor Barra possível vazamento Do nosso querido My Time to Shine Hello Um cara aí Que meu dedo do céu Que ela tá em todas, véi Tem lá contatos Pá E bicho Eu tava gravando A minha revinha insana Das Tartarugas Ninja Caos Mutantes Porque é Eu tô adiantando A minha review Da porra do novo filme Das Tartarugas Ninja Né Porque eu já vi essa pemba E também depois que eu vi Uma review em particular Que já me deixou Extremamente puto E já Foi o motivo Pra eu adiantar Minha review aqui Tá Vai ser uma espécie De resposta Pra essa outra review Aí ridícula Que teve E Bom Eu tava gravando Aí Pô Eu me deparei Com isso aqui Graças Mais uma vez Ao Ryan Keen Né Da Da liga lá Da gringa Que eu sempre Tô acompanhando Lá Ele agora Há pouco Soltou um vídeo Sobre isso aqui Cara Eu fiquei Não Não é possível Velho Porque é o seguinte Aqui é a matéria Do Do Baldington Comics Falando sobre Mais um Rumor Barra Possível Vazamento Que veio de uma Fonte Que na maioria Das vezes Acerta Porque tem contatos Principalmente Na Disney Se tratando da Disney E que com certeza O nosso querido Overload DVD Vai Vai confirmar Em um possível Vídeo dele Né Que é o seguinte A Rachel Zegler Aí Né A branca De neve Entre muitas Aspas E que Realmente Tá se mostrando De ser uma Completa De uma Hipócrita Nonjeta Que não Não para de ficar Lá Se fazendo Agora Botando Moletor Pra ficar Provocando Deixando As imagens Tudo preto Lá Tudo escuro Lá No X No Twitter Pra ficar Se fazendo De vítima Depois que a Máscara Caiu Né Pois é A branca De neve Dela Vai ser Uma Celeste Liberal Que vai Liderar Uma Revolta Contra a Rainha Amada Al Galgador Ai Cara Não é Possível Não Deus Por favor Não Não Aqui Afirmando Aqui As pessoas Que salvam A branca De neve Nesta versão São chamadas De bandidos Sim Lá Os sete Anões Aquelas fotos Lá Ridículas E que Já Até Foi Rumorizado Antes Quer dizer Eu sei Meio que Criaturas Mágicas Que Eu sei Representado Como um Grupo De bandidos Os sete Anões Que agora Não sou Mais anão Quer dizer Só tem Um Anão O resto Tudo É um Zebedeus Ai Vão ser Um grupo De ladrões Um grupo De bandidos Ai tem Uma oitava Pessoa Na frente Deles Que vai ser O tal Do Jonathan Que é o interesse Amoroso E da branca De neve Que O My Time To Shine Hello Reafirma Aqui Inclusive Corrobora Com declarações Da própria Rachel Zegler E da Gal Gadot Que não vai ser Salvo pelo príncipe E o príncipe Não Não vai Vai ter Pois é Esse tal Jonathan Realmente Vai ser O interesse Amoroso Da branca De neve E ele Não é O príncipe Ele também Vai ser Um bandido Possivelmente O líder Desse grupo De bandidos E Os bandidos São como Robin Hood Eles roubam Da rainha Para ajudar Os pobres Meu Deus Do céu Gente Meu Deus Do céu Ai mano Meu Deus Só piora Cara Só piora Quer dizer Vão chupinhar Robin Hood Agora também E estão chupinhando Deu a louca Na branca de neve Porque os sete anões Lá no Deu a louca Na branca de neve São sete anões mesmo São um grupo de bandidos São um grupo de ladrões Oh Disney Pelo amor Deu a louca Mas no caso Do a louca Da branca de neve É uma paródia Porra É uma paródia Meu Ai mano Não é possível Aí o My Time To Shine Hello Acrescenta ali Na que a própria Branca de neve É uma Chocaliose Liberal Independente E com os bandidos Ela vai liderar Uma revolução Contra a rainha Má Isso também Corrobora Com declaração Da própria Pemba Da Rachel Zegle Da desgraçada Da vagar Eu falo mesmo Eu falo mesmo Porque ela é Ela é Feia por fora E por dentro Ela é Desgraçada Hipócrita No meio dessas declarações Ridículas Dela Ela fala Que não Que a branca de neve Agora vai Lutar E Visar O que o pai dela Disse Porque ela Vai ser uma grande líder Pro seu povo E papapá E tal Me digo Isso Tem alguma coisa Sobre isso Sobre tudo isso aqui Na obra original Até na animação De 37 Da Disney Me digam aí Tem isso aí Não né Não tem Mas é uma adaptação É por isso Adaptação O que É você adaptar Uma obra Respeitando A essência Da obra Você ali Fazer o trabalho Da obra Contar A história Da obra Pode colocar Pode colocar ali Algum elemento A mais Está mais Respeitando A obra Principalmente A sua Essência E isso É que Por tudo Que está Saindo Por todas As informações Tudo E principalmente Por todas Essas bolas Foras Dessa Desgraçada Dessa Rachel Zegler Está cada vez Mais queimando O próprio Filmo A Disney É É Porque ainda É rumor Ainda não é confirmado 100% Está preocupada Já Já está Meio que Está tentando Esconder Ela E querendo Fazer Controlezinho De dano Já Cada vez Mais Dessas Pembas Todas Que está Rolando Tudo isso Indica Que esse Filme Vai ser Um Desastre Escrevam Que eu Digo Esse Filme Vai ser Um Desastre E olha Que geralmente Eu não estou Errando Eu não estou Errando E já Teve outra Coisa Que eu acertei Que eu avisei Que vai sair No sábado Vai ter Outra Revue Insana No sábado E sim Eu sei que Ainda estou Devendo a Jopenheimer Do South of Freedom Vai sair E vamos ver Para esse final De semana Mas já Vai ter Outra Revue Insana Que eu estou Devendo Já um Tempo Que eu já Vou ter Que fazer Devido a Uma notícia Que saiu E é de jogo Não é de filme Ou série É de jogo Voltar a fazer As revistas De jogos Aqui E de algo Que eu avisei Aqui que é Da merda E deu E não E não vai ser Diferente Com esse Live Action Da branca De neve Vai ser Um desastre É uma Sucessão De desrespeitos Que bicho Já está Ridículo Está nojento Está abjeto O negócio Como é que pode Como é que Pode Meu irmão Do céu E detalhe Que a pema Da Rachel Zegler A gente ainda Vai ter A prima De jogos Vorazes Com ela Estrelando E que já O diretor Já falou Um monte De bizarrice Um monte De doidice Sobre a Personagem Dela Ai meu Ah Rachel Zegler Rachel Zegler E aí hein gente O que vocês acham De mais Essa bomba Sobre esse live action Da barca de neve Depois Comentem aqui embaixo Quero ver a opinião De vocês Viu Lembrando Vocês São fodas E depois Daqui Vai ter Minha review insana De tartarugas ninja O caos Mutante É um caos Mesmo Viu E vai Vai ser uma Resposta A uma outra Review Desses sites De uma pessoa Em especifico Que eu Sinceramente Eu não esperava Que fosse fazer Uma review Dessa Cara Mano É brincadeira Bicho Hoje o negócio Tá Hoje o negócio Tá insano Aqui hein Nossa senhora E amanhã Tem papo geek A partir Das 18 horas Tá bom Com muito assunto Muita coisa Vários trailers Pra gente Pra gente reagir E é isso aí Um forte abraço Um beijo Fiquem com Deus Se cuidem Um bom início De setembro A todos E até já O Disney E a gente inventa Cada coisa Fala Mágico Espelho Meu Quem É mais Bela Do que Ninguém Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti